Música Governo aprova o projeto-lei conaba medida Sira, ato protese a legalidade urbanística. E a reunião do Conselho-Ministro, Nebe Halau e a Quartane, Governo aprova o projeto-lei, Nebe apresenta-ru-se Ministro de Obras Públicas, Samuel Marçal, conaba medida Sira, ato protese a legalidade urbanística, onde regula licenciamento da construção na utilização do edifício Sira. O projeto-lei Nemos, ato regula o acto administrativo necessário, Nebe garante, onde cumpre a legislação, conaba licenciamento da operação urbanística, edificação, onde cumpre o instrumento de gestão territorial. Também a proposta-lei Nemos, se aplica medida Lima-Anesan, embargo, demolição, caçobo obra, despeso administrativo, cessação, baúso, no procedimento legalização. Nebe se permite, governo, ato atua, no radia legalidade urbanística, no considera grau gravidade ilícito urbanístico, ba obra Nebe ato legaliza o lei. Equipa Cobertura, GEMEN. E aí E aí E aí E aí E aí